Olá guys, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal com o Show1337, voltei e fiquei dois dias off aí, tava descansando, mas voltamos agora com tudo, dois vídeos todos os dias, conto aí com a presença de vocês todos os dias, às 14, 19 horas E seguinte rapaziada, hoje é mais um vídeo sobre um dos skins que eu irei falar sobre uma possibilidade, qual possibilidade? Novas skins de facas RGB O que seria uma skin RGB? Seria uma skin que a cor de ilustração troca de acordo com a iluminação, de acordo com a posição da skin, de acordo com a posição da luminosidade do local Luminosidade acho que tá certo né, tenho certeza Vocês entenderam, já existem algumas skins RGB no CSGO, existem adesivos também, porém por enquanto não existem facas E eu acredito sim que elas estão chegando em um acesso, eu irei explicar o porquê e nesse vídeo irei mostrar também dois modelos de facas RGB Que eu não sei, vai que uma futura caixa, não sei, uma futura coleção, vai que elas apareçam aí, sei lá É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincaixa pra caramba, utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí, e agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Mais um vídeo sobre skins, rapaziada E é isso, mano, facas RGB, facas que mudam de cor, de acordo com a posição da luminosidade, de acordo com alguns fatores Mano, skins RGB são fenomenais, inclusive eu peguei uma, que eu não ia mostrar agora, eu mostro um dia, enfim Existem diversas skins RGB que chegaram no CSGO, todas recentemente E todas as skins foram adicionadas recentemente, ou seja, a Valve tá gostando dessa ideia de adicionar skins RGB ao jogo Eu irei mostrar quais são essas skins, e, né, por conta disso que eu acho que sim, teremos facas RGB em breve Eu estarei mostrando modelos de facas RGB, que eu particularmente gostei muito E que eu acredito que, mano, possam vir e entrar aí no CSGO, enfim Obviamente que pra falar sobre o assunto, eu não vou deixar a minha cara aqui, vamos deixar uma gameplayzinha de fundo Porque assim fica muito mais legal e bonito Rapaziada, primeiramente, devemos ter em mente que itens RGB não são novos no CSGO, né Já tivemos diversos adesivos holográficos antigos que são RGB, como por exemplo, o da Team LDLC 2014, né, de Katowita 2014 O adesivo da Luminosity, de um dos meios de 2016 Mais recentemente, em Katowita 2019, o adesivo da Fúria holográfico, que fez muito sucesso Porque ele era muito RGB, ele mudava muito de cor Nesse ano de 2020, a Valve lançou o adesivo Lambda, da coleção do Half-Life Alyx Que também foi muito RGB E nesse ano também, né, na real, já no ano passado, a Valve lançou as primeiras skins RGBs do jogo Não são muitas, porém, todas ou quase todas são recentes Ou seja, essa parada de skin RGB é nova Quais skins RGBs existem no CSGO? Na minha opinião, a mais famosa de todas AWP Gangner Gangner, vocês que falam do jeito que quiserem, enfim Essa skin é RGB, rapaziada Você bate o olho de primeira, acha que é uma skin azul Mas dependendo aí da luminosidade, ela passa uma aparência roxa Porque ela realmente fica roxa Inspecionando aqui no jogo, não dá pra perceber isso com tanta facilidade Porém, dentro do jogo, isso é muito mais visível E é por isso que essa skin valorizou tanto, tá ligado? Até hoje, muitas pessoas ainda não sabem que ela tem esse efeito RGB E por enquanto, é a única AWP do jogo que tem esse efeito A Gangner, que é uma skin que faz parte da coleção Norse Entrou no CSGO no dia 19 de novembro de 2019 Junto com a operação Terra Fragmentada Nesse mesmo dia, outras skins RGB entraram no CSGO Na coleção do mapa Cannals Temos a MP9 Vitral, que é assim, uma skin muito holográfica, mano Dá pra notar aqui, inspecionado no próprio CS Que o tom do azul muda e muda muito, tá ligado? É uma skin fenomenal E não é tão cara quanto a AWP Gangner Na real, é bem mais barata Na coleção Saint Mark, temos a Alguilirio da Meia-Noite Que é muito holográfica, tá ligado? Todas as flores dessa skin E a skin se... A ilustração dela, no caso, são basicamente flores Enfim, todas as flores são muito holográficas Mudam muito, muito, muito de cor Do verde pro amarelo Do amarelo pro verde Do verde pro azul Do rosa pro roxo Que passa pro amarelo Que vai pro verde Verde e água, azul Mano, essa skin é extremamente holográfica Na minha opinião É a que mais podemos notar As mudanças de cores Na ilustração da skin Ainda na coleção Norse Na mesma coleção da AWP Gangner Temos a P90 Jormungandangu Sei lá Mano, eu não sei pronunciar esse nome Peço perdão Sei lá o que é astral Essa P90 aqui também é muito holográfica O tom do verde muda muito De acordo com a posição da iluminação Batendo na skin E mais recentemente Uma nova skin holográfica Talvez a mais holográfica do jogo Particularmente a minha predileta Mac10 Discotec Ela foi introduzida ao jogo No dia 31 de março de 2020 Na caixa Prisma 2 E ela é praticamente 100% holográfica Rapaziada Ela só não é holográfica Onde é preto De resto Totalmente holográfica Muda muito, muito, muito De cor Isso é muito visível Dentro do jogo Gosto muito dessa Mac Vou atrás de uma Factory No Star Trek Porque eu acho ela fenomenal E de todas que eu mostrei agora A minha predileta Perceberam que todas as skins holográficas Do jogo Foram adicionadas recentemente Ou seja Uma ideia recente da Valve Criar skins holográficas O que impede da Valve Lançar em breve Facas holográficas Na minha opinião Nada impede E provavelmente irão chegar O canal Jensky Gregory Que é um canal que Mano Basicamente Faz um trabalho fenomenal Criando skins de facas E colocando skins Já existentes Em modelos de facas Que por enquanto Algumas skins ainda não existem Como por exemplo A skin Gama Doppler Ela existe pra Caramba Guts Bionet Bionet Guts Bionet Guts Bionet Mas não existe Pra Butterfly Por exemplo Enfim Ele trabalha muito Com esse tipo de manipulação Os vídeos são extremamente fenomenais E ele também cria skins Como ele criou A Delta Doppler Que eu mostrei na semana passada Pra vocês E recentemente Ele postou alguns vídeos aqui Criando Skins de facas RGB Duas skins Ele criou Uma skin Já existe Que no caso É aquela mesma skin Da Mek A Discotec Ele colocou Essa skin Para as facas Eu achei fenomenal E criou também Outras duas novas skins Então ó Vou começar aqui Mostrando pra vocês As facas Discotec Aí a Butterfly Vocês estão vendo Que mano É um trabalho fenomenal Tá ligado É muito profissional Realmente Se eu vou decidir Lançar skins de facas Discotec Seriam exatamente assim Não tem como mudar Tá ligado Olha essa talon Uma talon mano Que não tem cor definida Ela muda de cor A todo instante Quando o cara Tá segurando ela Sem personal nem nada Ela tem três cores Azul, rosa e amarelo Fora aquela textura né A mesma textura Que tem na Mek 10 Aí no caso A Ursus Também curti pra caramba A M9 Que é um dos modelos De facas mais populares Do CS Essa daqui ficou meio confusa Muitas cores misturadas Não gostei tanto Pra ser sincero O mesmo eu digo da Carambit É um modelo muito famoso Muito conhecido Mas nesse caso As cores ficaram meio Misturadas assim Não ficou nada muito certinho E eu prefiro Quando as posições As cores estão mais definidas né Quando o boneco Segura a faca Sem estar em espesso Não tem que estar mexendo Aqui a Flip Interessante Baionetinha Legal também Essa luva tá combinando demais Essa luva aqui é a Vice Já existe no jogo Uma luva rosa Com azul claro Tá combinando Muito, muito, muito Com essas facas Porque é a faca discotec Por mais que ela mude de cor E tem um pouco de amarelo As cores base As cores que mais se destacam É a cor rosa E a cor azul claro As mesmas cores da luva Andagas sombrias Pra quem também gosta Interessante Legal, legal pra caramba O trabalho desse mano É fenomenal Enfim Essas são as facas discotec A skin discotec Já existe no jogo Pra Mac 10 Eu já mostrei pra vocês Porém O Jansky Gregory Criou outras duas skins Muito bonitas também Fade Com RGB effect No caso A skin fade já existe Essa daí seria uma variação Da skin fade Com efeito RGB Vamos dar uma olhada Primeiro que eu tomei daqui É a Talon Já gostei pra caramba Pra mim dá de 10 a 0 Nas facas discotec Perfeitas Perfeitas Parece Aquelas facas fades Reais Que vendem Tá ligado Olha eles Põe a gente no inventário Que louco mano Fenomenal Não teria discotec Mas teria Essas facas fades Com efeito RGB Curti muito Legal pra caramba São limpas São cleans Ursos Legal também Uma variação de cor Um pouco maior Tem ali o amarelo Legal Curti Aqui rodando no inventário Louco Louco Ainda preferi a Talon Carambit Olha a Carambit Legal 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 pra caramba Muito louca Não sei se mudaria algo A porcentagem do fade Como nas facas fade Que existem hoje no CS De qualquer maneira Curti muito Essas daqui Talvez até mais Do que as faces Que temos hoje no jogo Clipezinha Ficou o tricolor Com as três cores No playside Quando o cara Não tá inspecionando Amarelo, rosa e azul Legal também M9 A M9 ficou esquisita Cara Tem um verde ali Junto com o amarelo Sei lá Ficou uma parada Meio brasileira Não curti tanto a M9 não Aí ó É Acho que a M9 Eu não teria Muitas cores misturadas Não curto isso não Prefiro uma parada Mais clean Falconzinha É Eu gosto de Falcon Mano Eu já falei pra vocês O problema de Falcon É que ela enjoa Tá ligado Tem gente que enjoa Mano No primeiro dia A faca não é ruim não O saque é da hora Tá ligado A inspeção também é bacana Mas a faca enjoa muito fácil Aí essa daqui ficou legal Ficou mais bonita que a M9 Por incrível que pareça Bayonetazinha Acho que Mano Ficou muito colorida também Se fosse pra ter uma Uma fade dessa Seria a Karambit Ou a Talon Karambit Porque eu prefiro muito mais Ranchman Não curti Estileto É Boa e gigantesca Não sei Rapaziada Mano Parada é a seguinte Igual as fades Que já existem no CSGO Só a Karambit Que é muito bonita Eu não sou muito fã De M9 fade Bayoneta fade Eu gosto de Karambit Fade Talon fade Também Butterfly Talvez As outras facas Nem tanto Infelizmente ele não fez Aqui a Butterfly Queria muito ver a Butterfly Mas ok Tá tranquilo Pra finalizar Galaxy Knives Facas da Galáxia Vamos ver A skin criada por ele também Começa aqui pela Felipe E a Felipe é legal mano A Felipe é legal Apenas duas cores No caso o azul e o rosa Achei bacana Bem melhor ainda Do que as facas discoteca Curti Aqui a Ranchman Já é mais pro roxo Do que pro rosa Mas é legal também Vocês sabem que eu gosto Muito de roxo A skin é estrelada Tem uns detalhes ali De estrela A Vá O nome da skin é Galáxia Curti cara Curti Talvez são mais legais até Do que a Fade RGB Butterfly Finalmente a Butterfly Mas a Butterfly Eu não gostei muito não Achei que as cores Não combinaram Não bateram M9 ficou da hora M9 eu curti Pra caramba mano Eu acho que Esse tom de rosa Combina muito Com esse tom de azul Muito Muito mesmo Navadia Curti Ficou legal Mas por ser uma Navadia Eu não teria Não curto muito Navadia Boa e gigantesca Menos rosa É mais azul com roxo Se bem que tem um rosa ali na pontinha Ficou legal A boa e ficou legal Mas também não sou muito fã de boa Enjoa demais O saque não é interessante É inspecionada também Eu não acho que é uma faca lisa Não gosto Não curto Ursos Bacana Interessante Ah caramba O playside Ficou muito louco O playside Azuzinho Nossa Enfim guys Essas skins Entraram no CSGO Não temos certeza Talvez Essas skins em especifico Não Mas Eu tenho Absoluta certeza Que sim A Valve Talvez Já tenha alguma skin De faca RGB pronta Pra chegar aí Em uma futura caixa Ou talvez tenha Pelo menos A ideia O plano De criar uma Porque ela vem fazendo isso Com skins de armas Tem dado certo As skins foram muito bem aceitas Nada impede Rapaziada Nada impede Mostrei aí Três exemplos De como seriam Facas RGB Gostei muito da Galaxy Gostei mais ou menos Das fades RGB Não gostei muito Da discoteca Minha opinião Eu quero que vocês Deem aí a opinião Dos comentários Qual que você mais gostou E qual que você menos gostou E é isso aí guys Deixem nos comentários A opinião de vocês Mano Eu tenho certeza Muita gente vem falar Merda aí Que isso aqui nunca vai entrar no jogo Que eu tô falando merda Tá ligado Que eu tô fazendo um clickbait A porra toda Mano Quando entrar Vocês falam por ir Até lá E é isso guys Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19 horas Se Se Aí Se você curte Um conteúdo de qualidade Relacionado Acesse gol Esse é o canal perfeito Pra você mano Então se inscreva Ative o sininho Tá ligado É nóis E é isso aí guys Obrigado Por quem assistiu Até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Te falo No Transcrição e Legendas Pedro Negri